E aí Senhores aqui é Denimalzis senhores Caralho mano, isso aqui é o pico de ligar o PC e abrir um jogo mano Caralho, nós ta te esperando filho, nós ta te esperando Espirito de corpo filho, essa partida ta ganha, que até nosso PC ta te esperando filho Se fosse eu não esperar não filho, ia ficar puto já E olha tem o cachorro ai viado, papo reto Chegou perto da rua, ai nem entrou na sala O que, bugou? Cara me bancaram viado, vou pegar a kill ai na moral Iiiiihihi, ai, ai falei que ia matar? Ai é o Bruno comunicando ai Caralho Caralho, esse cara ta matando mano Varei, varei o meio Olha o favela em meio, vitim, vitim Ta meado, vitim e meio ai, a favela Vai da cara Conec B Caralho, esse MTZ é o cara da movimentação Nossa base, nossa base, nossa base full Nossa base tem viado Mais um meio ai Meio, 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 atrás da porta Voltou, voltou Renda linha, renda linha, renda linha Valei Valei Caralho Vamo B, vamo B, história B, história B Nossa base, nossa base Nossa base, nossa base Nossa base, nossa base Cara que eu roxei tudo cara, fez o que é 9x, 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 9x Ruxei no meio, vai entrar Conec B, vai entrar Conec B Os dois então Vai entrar Conec B, o que tava no meio Quem, vocês mearam quem cara, vocês mearam quem Vocês mearam quem Vocês mearam quem Esse aqui É, esse aí mesmo Dei um tiro nele lá no lado Dava os dois Conec B, dai Eu vi, eu vi, vai ter um aqui Coutiveira mano Não, matou meado Ela fala tiro em 1 Como não sei, 1x1 vs 20 A vontade toda é dele, filho X1 dá certeza 20 Tem que cravar a mira as pontas aí, senão nós vamos perder esse jogo Olha lá, X1 que ela tá lá no manjado, lá no tiozinho, mano Triste, com a C4 lá no meio É muito à frente, filho, vou cravar a B aqui, mano Vem, começar a nerdar, matar esse moleque dentro da base, que rapidinho para essa putaria E ficar rushando, mano, essa viadagem do caralho O cara culpa a lua também, filho 99 doado E o x1 tá bem menos também Não, tá pra ele, tá pra ele, tá pra onde, ele tá pra onde Tirei 31 do MTZ já Vai, deu pra ele Tava dupla, ele vai se movimentar, velho 40 do 20 Isso é bonitinho, filho Não tem ninguém bom a mim, não, tava dois aqui, tava dois aqui Caralho, ajeita a porra do microfone, filho da puta Não dá pra entender o que tu fala a revés não, filho Caralho, mano Abre, abre, tô aqui em cima, mano, tem cima do homem aqui Caralho, só falando assim, a gente tá falando mais tempão, ó, micro ao micro É a 2, classe Baixa, baixa, baixa fundo, baixa fundo Boa, boa, nice, nice Boa, boa O cara tá puto, filho Porra, foi mal, Fred, ó, tomar no cu, porra, caralho Fui com o Tico de novo, bora Mano, tá entendendo? Não, os caras vão fazer granada aí, ó, vai botar Alps, sei lá Arraia minha casa, arraia minha casa Caralho, caralho, vamos abrir de novo, né, eu acho Tô com um de HP, tô com um de HP, eu recolhei, recolhei, tô bom Vou pular zero ali, ó, zero, 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 ajeita Tá sozinho, tá sozinho 2-0, 2-0 Vamos pro B, vamos pro B, vamos pro B Deixa confundar aqui, o cara vai roxar, mano Tá, espera um pouco, espera um pouco, espera um pouco, roda um pouco Continua, continua, vai pônecar vocês lá Calma Ah, eu joguei, abriu me, abri o ponte, esquerda, esquerda, esquerda Matei o cara do A, mano, manjado, vai ter mais um só, acho Bora pro A, bora pro A, bora pro A Mais um, mais um ali, ó Matei Entra bem, entra bem, entra bem, marotou, 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 vem pro B, vem pro B Nada ponte, nada ponte, pode tá respawn? Vou plantar, vou plantar Pra ter fechadinho bonitinho, fica a costa já, fica a costa, fica a costa, foi Tá zero, tá zero, foi ponte, foi ponte, foi ponte Já vem com o NEC B, eu ganho Fiz uma granada ponte Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí Tá aqui, tá frente Ah, joguei muito mal, viado Não, trolei, trolei, tá Tá escadinha, tá padrão, tá padrão, tá padrão Tá padrão, nem subiu o bombain dele, nem subiu, subiu agora, tá atrás da dupla, atrás da dupla Ganhou, eu acho Noventa dele Ganhou, ganhou Boa, boa 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 Boa, garoto Jogou muito, eu trolei, eu trolei, eu trolei, viado Eu trolei Vai entrar meio, vai entrar meio, vai entrar meio Vai entrar meio Entra no Canect B Boa Canect B, 50, 50 Canect B Aproveita aqui Calp, calp, calp Tem 50 D Casa, casa, casa Aí B, 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 B É o XB, o XB, o XB Ah, tem o B Banga, me banga, me banga, tu segue? Tá, 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 tá Paguei, eu, traguei Só um B, só um B, só um B, só um B Tô cego, vou tomando Casa B, casa B Tem casa, tem casa Ele tá ali, tomou varado Eu solto isso Fundo A1 Dois fundais aqui, mano, roxando embaixo Mais um, mais um Solto o mirando pra tudo Nada B, nada B, nada B Nada B, nada B Vai, Conect B, entra meio, entra meio, entra meio aqui, ó Oh, Ramesh fundo, Ramesh fundo, passando... Banjado Dois, dois A, dois A, dois A Dois A Passou alguém, passou alguém Um em cima da caixa, Conect A é um bomb Um em cima da caixa, Conect A é um Então vai passar Peguei bomb, peguei bomb Passou ainda não Pode ter voltado Conect A, cuidado Vem, 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 respawn Vem, respawn, vem, respawn logo Vem, respawn logo Dele o pulão aqui Voltou esse cara, hein, mano Calma, calma, ele pode ter, ele vai pro B rápido Vem, vem, vem comigo Cuidado que ele é nerd, hein Sessenta, sessenta Basta do Conect A, vou passar já Tô gravado, tô gravado Tira a cara, tira a cara Volta a fundo, volta a fundo Tem certeza? Eu cravei ponte então Tá meadão Tô aqui Caralho, muito rápido Tá, 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 tá Embaixo do Conect A Embaixo do Conect A Não sei se foi Conect B ou meio Conect B, Conect B, eu acho Ele pode ter dado fake Boa, Jake Boa, Jake Boa, boa Esse Brincola tá com o som no zelo Aham, errei o do que ele passa Acho que ele escutou na hora É, na hora ele virou, é Ele ficou meio perdido O jogo é todo bugado Ele deve ter escutado lá na casa Sei lá, viado Lá no Nabudinho Tu tava na piscina já, viado Jogo velho, mano Tá tudo pro Conect A Tá tudo miado Trinta É, então Pessoal, puxou já? Aham, andando mole Porra, me bangaram de volta Caralho Tô cego, tô cego Mais um, mais um embaixo Mais um embaixo e um em cima 26 na cara, tem, tem Zero, zero, zero Fiquei cego Caralho, se eu não ficou cego Se eu não ficou cego era mesmo É, eu tirei o cone, mano Eu tirei dano, ó Eu tirei sessenta, trinta, trinta, quarenta Uma granada nesse meio aí, viado Meio cinco na HF O cara tá fazendo rush junto só Um B, pô Tem B, tem B, tem B, tem B, eu paguei B Aí, mil trem Peguei pra vocês aí, ó Paguei pra vocês aí, ó Não choquei isso, viado Calma Vai, vai, meia, meu Vai pro A, vai pro A, vai pro A Um choquei, não 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 Um choquei Passa na, passa na Passou um, peguei Laguei, laguei Pega e passei Vou abrir aqui Cuidado com a gente aí, viado Tá geral pra cá, viado Tá correto Basta ele aqui aí Basta ele aqui aí Basta ele aqui, mano Pega ele, pega ele Puta, mano, tá já Tô olhando com a costa punch aqui, mano Tem que dar uma pinada, irmão? Tô miado Toma, 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 toma Take Cravei bundinha, pode descer Aí bundinha, piscina Piscina, piscina Piscina, piscina Piscina, piscina Piscina, piscina Vamos, vai costa, vai costa Calma, tô carregando, relaxa Calma Vai costa, vai costa with Vou tentar matar um meia aqui Fumaça Bbb, ruxb, ruxb3b3b3b3b, porra Banga, banga o caralhado, banga tudo. Tô certo, tô certo. Bomb, bomb, bomb. Dois casa, dois... Aí, um dupla, um dupla, um empassando fundo. Um freio, um freio a casa, um freio a casa. Um dupla, um dupla. Uxou agora, uxou agora. Boa, uxou. Não vai cair. Matar ele, matar ele, dupla. Tá mirando aí, fulê. Boa, rapaziada. Um de HP aqui. Um de HP aqui. Dois, como é que é? Mais um aqui, mais um. Mais um, casa em cima, casa em cima. Peguei e peguei o do B. Não vento, não vento, conecte A, não vento, conecte A, não vento. Vou ficar a B avançada. Não vento, Deus, não vento. Tô ponte aqui, velho. Depois ele tá no A já. Só tu tempo, velho. O Fale tá com 17, fulê. Os caras até desistiram. Mas base, 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 base. Base nossa. Voltou meio, tá de mira carregando ali, ó. Voltou meio, eu acho. Boa, nice, nice, nice. Aquela banga ali, o MTZ tava muito cego na casa. Só tem que tá fazendo. Ele saiu voltando? Ele cai, ficou atrás da caixa agachada. Olha lá, olha lá, olha lá. Falei, rapaziada. Meu nome é Daniel, mais conhecido como Danimal. Sou jogador de crossfire pela equipe da Imperial. Eu tô gravando esse vídeozinho pra poder convidar vocês a assistir a minha live na Nimo. O meu ID é nimo.tv barra da animal. Eu faço live de crossfire, de RP. Às vezes eu rolo um CSGO e até um CUBE. Então, quem quiser assistir, eu conselho vocês a estar baixando o aplicativo pra poder receber a notificação quando eu abrir a live. Então é isso, rapaziada. Conto com vocês lá. Tamo junto. E até a live. Tchau. Tchau.